Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo completo de como baixar e instalar a Gcam nesse carinha aqui ó, o Redmi Note 11 Pro 5G, sim, tem Gcam compatível para ele e é o que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho e sem mais delongas, bora lá para a tela do nosso smartphone que eu vou mostrar para você o passo a passo completo de como baixar e instalar a Gcam aqui nesse carinha. Maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso Redmi Note 11 Pro 5G, bora lá para o passo a passo de baixar e instalar a Gcam nesse dispositivo. O primeiro passo que você tem que fazer é acessar o primeiro link da descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado lá para o nosso site e lá no nosso site você vai encontrar esse link aqui dessa página oficial para você baixar a Gcam, tá? Aqui, aqui eu recomendo você baixar essa 8.1.101, tá bom? Você vai clicar aqui em download, fazer download mesmo assim, é um download bem rápido, é um arquivo bem leve para você instalar aí no seu dispositivo, ó, já finalizou. Clique aqui em abrir, configurações e aqui você clica em permitir desta fonte, clique aqui estou ciente dos possíveis riscos e aguarde o time de 10 segundos para você conseguir clicar no OK aqui no nosso Redmi Note 11 Pro 5G, ó, clicou em OK, clique aqui para voltar e agora sim clique em instalar. O sistema faz uma verificação na aplicação para ver se o aplicativo é seguro, nesse caso aqui, seguro o aplicativo e pronto, já está instalado, ó, já apareceu aqui no nosso menu, câmera, você vai clicar sobre ela, as permissões apenas durante o uso do app. E tá aí, Gcam funcionando perfeitamente aqui no nosso dispositivo, tá? 0.6, 1.0 e 1.1, modo câmera normal, modo retrato também temos aqui, visão noturna e temos também aqui o modo vídeo, tá bom? E aqui em mais temos mais algumas opções. Se você clicar aqui nessa setinha aqui em cima, ele te dá várias e várias outras opções aqui para você conseguir alterar e se você clicar aqui na engrenagem, ele te dá ainda mais opções para você conseguir personalizar aqui a sua Gcam, tá bom? Então, no geral, Gcam 100% funcional e instalada aqui no nosso Redmi Note 11 Pro 5G. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado, se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo, o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus